Gente, nós agora entramos no Bellagio, que é um dos hotéis mais luxuosos aqui de Las Vegas. Nós vamos no show do Cirque du Soleil. E eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro a vocês, começando por essa pracinha que eles tem aqui dentro. Tem fontes, jardins, bem caracterizado, bem bonito. Vou passar aqui aonde tem um pouquinho ali a frita e a gente chega nas mesas. Essa multidão está aqui dentro do Bellagio. Aqui é só um pedacinho dele, ele é muito grande, muito, muito grande. Esse teto aqui, que a gente veio aqui hoje mais cedo para buscar o ingresso. Aproveitamos para jantar aqui e aí eu mostrei esse teto aqui para a Raina, que é muito, muito legal, muito bonito. Eles se preocupam muito com um projeto de iluminação dos ambientes deles e também na rua, né? É só a interna, na rua. E aqui são as mesas de jogos do Bellagio. Onde está aqui? Eu vou ter um ciclado por aqui. Uau! Ele em comparação a vários outros que nós fomos aqui, que estamos 2 dias batendo perna, ele realmente, 3 dias, 3 dias batendo perna, tem uns camelo, realmente ele é mais bonito. Os móveis são mais bem arrumados O pessoal que vem aqui também está mais bonitinho Desculpa gente, mas Tem um povo feio nessa lasgada Deus meia Tem gente que acorda E vem para o caçinho de pijama Aqui aquelas Roletas, né Até joguei aqui 5 dólares, veio 38 centavos É muito bonito Tem ambientes aqui Separados Um pouquinho da multidão Como esse daqui É muito bonito Os pessoal sentem aqui para tomar um café Para bater um papo Para sair um pouco da Vibração dos jogos aqui E da multidão que passa no corredor Com esse palco Bom É isso aí gente Ele vai para lá Vai para cá É imenso E daqui a pouquinho a gente está esperando o teatro lá É isso aí galera A gente está em Las Vegas É isso aí Seja 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 Obrigado.